O Robert Renan, ex-zagueiro do Corinthians, está se destacando como o único brasileiro entre os 100 candidatos ao prêmio Melhor Sub-21 da Europa. Ele é considerado uma das maiores revelações da base alvinegra desse século e tem a chance de conquistar o prêmio Golden Boy de 2023, que reconhece o melhor jogador Sub-21 dos clubes de elite do futebol europeu. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Após sua negociação com o Zenit em janeiro, Robert Renan entrou para uma lista de 100 nomes que concorrem a esse prestigioso troféu. A lista dos 100 concorrentes foi divulgada nesta terça-feira pelo jornal italiano TuttoSport responsável pela organização da premiação anual desde 2003. O vencedor será decidido por meio de uma votação realizada por 50 jornalistas de alguns dos principais veículos de imprensa esportiva europeia. Robert Renan é formado nas categorias de base do Corinthians, estreou no time profissional em 2022, ainda sob o comando do técnico português Vitor Pereira. Ele se tornou titular na reta final da última temporada, no início de janeiro. Foi incluído numa negociação com o Zenit para garantir a permanência indefinitiva do centro-avante Viro Alberto. O zagueiro deixou o clube após disputar apenas 13 jogos. Desde a sua transferência para o Zenit, Robert Renan conquistou o Sul-Americano Sub-20 como titular da seleção brasileira, participou da campanha da Copa do Mundo Sub-20 e recebeu convocações para a equipe profissional do Brasil. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!